Eu conheci através do YouTube, pesquisando no YouTube, conheci o Alexandre e comecei a pesquisar. E aí eu vi, foi no TAP1, me interessei pelo método, fiz a inscrição, foi aí que tudo começou. A Unitrader eu conheci através do YouTube, porque eu estava pesquisando muito sobre Forex e tem pouca informação sobre Forex, tem muita informação do índice e outros ativos, mas o Forex tinha muito pouco. E quando eu comecei a procurar Forex e volume junto, foi onde eu encontrei a Unitrader e me dei muito bem nisso. Eu acho bem legal, até porque eu gosto de estudar por aulas gravadas, eu dou preferência do que aulas ao vivo. Então, assim, as aulas do Alexandre para mim são bem completas, me ajudam bem e eu entendo bem a metodologia pelas aulas, como é aplicado. Excelente profissional, respondeu todas as minhas dúvidas, sempre disposto a ajudar, estou gostando muito. O Alexandre Castro é um cara super profissional e é um dos mais renomados aí no mercado. Com certeza, inclusive, já recomendo, financeiramente não custa muito e que ele traz muito conhecimento e conhecimento de verdade. Já recomendei para várias pessoas, vários amigos, justamente por as pessoas também estarem perdidas, estarem começando. Então, já começa com o método que funciona, com o professor que sabe o que está fazendo. Sim, com certeza. Já recomendei, já, inclusive. Com certeza, recomendaria por tudo isso que eu falei, que realmente me abriu a cabeça para enxergar, para ver realmente como o mercado funciona, como que você tem que fazer uma operação, não simplesmente pela emoção, mas sim por análise e me ajudou bastante. Então, eu recomendaria sim. Obrigado. 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 Obrigado.